Quatro rodas está aqui em frente ao novo navio do BYD, feito só para transportar carros elétricos que acaba de chegar ao Brasil, aqui em Pernambuco, trazendo uma baita novidade. É o BYD King, esse sedã híbrido que faz, segundo dados de fábrica, até 28 km por litro e tem uma missão muito clara, ser o rival do Toyota Corolla aqui no nosso país. É um anúncio em primeira mão, a gente está vendo literalmente, olha só, os primeiros carros chegando ao nosso país e já sendo conduzidos ali para passar por todo aquele processo de desembaraço aduaneiro, questão fiscal, questão de preferência de qualidade, tudo graças a esse Colosso BYD Explorer 01. É o primeiro de oito navios que a BYD vai ter para transportar carros elétricos pelo mundo inteiro. Aqui, são duzentos e alguns poucos mais metros, três Boeing 747 enfileirados, dois campos de futebol, 7.500 carros que cabem dentro dessa máquina, incluindo bastante BYD King. Repara só, pela quantidade a gente já vê que eles não estão com a brincadeira não, é um carro que deve vender bastante e para isso tem que ter preço, né?